Música Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela rede Boas Novas de televisão. Obrigado por me receber na sua casa, obrigado por receber a nossa programação junto com sua família, seus amigos, com quem você está agora, que bom que você está ligado no Cabeça Pra Cima, que bom que você está ligado na gente, é muito bom saber que você gosta, que você participa, que você interage, a gente lê todos os e-mails que você manda, com suas sugestões, suas críticas, seus elogios, cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv e toda a nossa programação em www.boasnovas.tv A Boas Novas chega até você pela televisão, pelo smartphone, pelo iPhone, pelo iPad, onde você estiver, na rua, em casa, só não vê Boas Novas quem não quer. Então divulgue o nosso trabalho, divulgue a nossa programação, liga agora para quem você quiser, para um amigo, para um parente, para um irmão, diz que está começando Cabeça Pra Cima, porque hoje é um assunto muito importante, que diz respeito a muita gente. Cabeça Pra Cima vai falar sobre um câncer que afeta muitas pessoas, que altera o modo de vida e que faz com que muita gente precise de muitos cuidados médicos. é o câncer de rim. Câncer já é uma doença que ainda mata muito no Brasil, apesar de muitos tipos de câncer terem cura, o câncer ainda mata muito. O câncer de rim, nós vamos saber em que parte dessa estatística ele está, se ele tem cura, qual é o tratamento, como é que faz quando se recebe um diagnóstico. Então fique ligado a partir de agora, eu volto depois do informativo para um papo muito bacana sobre esse assunto. Diferentemente do que ocorre com outros tipos de câncer, o Inca não publica a estimativa de incidência de câncer renal no seu documento de estimativas de câncer no Brasil. Os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde apontam que em 2012, 6.255 pessoas receberam o diagnóstico de câncer de rim no Brasil, sendo 3.761 homens e 2.494 mulheres. A maioria das pessoas com câncer renal são mais velhos. A idade média das pessoas quando diagnosticada é de 64 anos. É muito raro em pessoas com menos de 45 anos de idade. O câncer de rim está entre os 10 tipos de cânceres mais comuns em homens e mulheres. No geral, o risco de desenvolver câncer de rim é de cerca de 1 em 63, 1,6%. Este risco é maior em homens do que em mulheres. Você viu o nosso informativo apresentado pelo Mário Garritano, grande Mário. Obrigado. Informativo sempre acrescentando no cabeça para cima informações pertinentes, informações importantes. E hoje vamos falar sobre câncer de rins. Comigo, Rafaela Pozo Bom, que é oncologista clínica do grupo Oncologia Dó. Tudo bem, Rafaela? Obrigada pelo convite. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter voltado. Hoje você vai ficar quietinha. Você vai se mexer muito ou não? Não, hoje eu estou comportada. Estou comportada. A Rafaela da outra vez esteve aqui. Antes de começar o programa, ela deu uma rodada na cadeira, quebrou a mesa, quebrou o copo, jogou tudo no chão. Então hoje a gente pediu para ela não se mexer muito. Inesquecível. Ela vai ficar assim, ó. Comportadíssima. Comigo também, Rodrigo Frota. Ele é urologista e coordenador do programa de cirurgia robótica da Rede Dó São Luís. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Obrigado, prazer é meu. Que bom que você está aqui. Bom, a gente descobriu no camarim que a gente tem uma pessoa em comum. Nós conhecemos... Bom, eu conheço muito a minha ex-mulher, Elisabeth, e você já trabalhou com a Beth. Já tive o prazer de trabalhar com ela. Conhece o Augusto. Conheço o Augusto. O atual marido dela. Que bom. Figuraça, né? Augusto Javier. Um excelente urologista também. É, sim, sim. Importante. Cirurgião, figuraça. Que bom, cara. Que bom que a gente tem isso em comum. Isso já é... Já gosto de você sem te conhecer. Que coisa boa. Muito bom. Queridos, a gente, quando fala de câncer, a gente passou por isso agora na minha família. Minha sogra recebeu um diagnóstico de câncer e teve que fazer uma cirurgia, uma amputação do reto. É, e isso é muito duro, né? É um diagnóstico que ninguém quer receber, né? Que afeta diretamente a pessoa, afeta diretamente a família, né? Muda a situação. O câncer de rim, ele está assim, em que patamar de incidência de todos esses que a gente conhece? Ele é muito comum, ele é pouco comum, ele afeta muita gente. A gente viu que afeta mais homens do que mulheres. Em que rol que ele se encontra, Rafa? Bom, então, assim, ele está entre os 10 cânceres mais comuns. Os 10 mais? É, só que realmente o INCA não dá estimativa, desde 2012 que a gente não tem dados. Mas é um tumor que acontece, se você é homem, você tem 50% mais chance de ter câncer de rim e ele aumenta também com a idade, né? A gente sabe que a partir da sexta década, o fator de risco mais comum para ele é tabagismo. Então, assim, paciente que fuma, que tem pressão alta, a obesidade é um fator de risco muito importante no câncer de rim. É um tumor entre os 10 e a gente tem que tratar, não é um tumor facilmente diagnosticado no início, porque é um tumor muito silencioso, né? Ele fica numa parte mais posterior da nossa barriga, então até ele dar sintoma pode demorar um pouco e a gente acaba descobrindo ele mais, de forma mais avançada. Mas, se descoberto no início, vai tratar com o doutor Rodrigo, vai operar e vai ficar bom. Você falou 50% a mais de chances do fato de ser homem? Homem. É mais comum em homens. É mais comum em homens. Tem um motivo isso? Não. Na verdade, existe, parece que o estrogênio, o hormônio feminino protege a mulher do tumor de rim, né? Então, a explicação seria essa. Mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais também têm menos chance de ter câncer de rim. Então, protege mais. Protege mais. Rodrigo, muitas vezes a gente, é claro, eu sei, você sabe, a Rafaela sabe, às vezes nosso telespectador, muitos sabem, alguns não. O rim está localizado, dois, nós temos dois, né? Em que lugar do corpo e qual é a função dele? É, o rim está localizado na região que a gente chama de reto peritônio, ou seja, é na região, como a Rafaela falou, na região posterior da barriga, geralmente, assim. Ou seja, atrás da barriga. Essa região aqui das costas, é na região. É muito comum o paciente, no caso eu sou urologista, a Rafa é oncologista, ela vê todas as áreas. Eu sou muito focado nessa área de urologia, de aparelho urinário e reprodutor masculino. Então, às vezes o paciente é comum chegar com dor nas costas e achar que é dos rins, mas é importante entender que o rim é localizado na parte lateral das costas, então a parte medial é mais a coluna, então na maioria das vezes é essa dor. E como a Rafaela falou, a incidência é maior em homens, tem essa hipótese da proteção hormonal, mas o interessante é que no meu caso, os pacientes que eu recebo para fazer o tratamento, que é o tratamento ideal para o tumor de rim é cirúrgico, são diagnosticados na fase inicial, que é uma fase que a gente chama de diagnóstico incidental. A maioria dos pacientes que recebem o diagnóstico de tumor de rim, com uma grande possibilidade de cura, são pacientes que vão fazer um exame de imagem por outra queixa, um exame de imagem de rotina e acaba descobrindo um diagnóstico. A gente teve um paciente em comum agora, um paciente que tinha um tumor de esôfago, que quando você vai fazer o estagiamento, ele descobriu que tinha um câncer de rim. Também. Também, completamente assintomado. Mas diferente um do outro? Diferente, diferente. Não, não paga um do outro. Diferente. Na verdade, eu costumo dizer que uma desgraça não exclui a outra. Então, não é porque você teve um câncer que você não pode ter a outra, exatamente. Exatamente. E aí, é interessante isso, porque a Sérgio, quando estava passando o institucional, eu estava comentando com o Rafael aqui, pode ser uma tendência, pelo fato do uso maior de exames de imagem para diagnóstico ou até para prevenção, que eu tenho tratado bastante de pacientes de uma idade mais nova. Ela até brincou, é porque você é o cirurgião. Eu falei, mas é, a incidência na idade, a partir da sexta década, é maior. Mas cada dia mais, a gente vem diagnosticando pacientes jovens. É isso que eu ia perguntar, a partir de que idade? Esse mais jovem é que idade? A partir de 40 anos. Eu posso falar que ano passado, eu operei três pacientes abaixo de 40 anos. Abaixo de 40 anos. Com câncer. Com câncer de mim. O que você acha que se deve ao aparecimento? Diagnóstico incidental. Assim, esses pacientes, um deles em si era um paciente obeso, talvez a gente pudesse. O outro não tinha história, os outros dois não tinham história familiar nenhuma. Um foi fazer uma endoscopia e aí, na endoscopia, o tumor era grande, o endoscopio achou que pudesse ter alguma coisa por fora, acabou pedindo exame de imagem. O outro foi um paciente que foi fazer um ultrassom de rotina pela empresa e acabou descobrindo. Então, quer dizer. Eu acho que o maior diagnóstico está porque a gente faz mais exame hoje. Exatamente. Hoje a gente investiga mais, né? Se investiga mais, tem muita, eu tenho alguns pacientes que descobriram câncer de rim por segmento de cálculo renal. Isso aí. Você vai fazendo segmento do cálculo, opa, tem uma lesão aníquia que não tinha, uma lesão pequena e aí isso faz toda a diferença no tratamento, porque aí você não precisa perder o rim todo. O doutor Rodrigo faz uma cirurgia parcial, isso. Qual é a função do rim, Rodrigo? A função do rim é a filtração. Filtrar. É uma pergunta que é comum a gente ouvir no consultório da urologia, é, mas o urologista trata a mulher também, porque acham que o urologista é só médico de homem, não. A urologia é a socialidade que é responsável pelo aparelho urinário e o aparelho reprodutor masculino, urinário masculino e feminino. Aí, perdão, mas e o nefrologista? Então, entrando na sua pergunta, porque a função do rim é filtrar o sangue, ou seja, de uma maneira leiga, ele tira as impurezas do sangue, absorve o que é necessário para a nossa fisiologia e o que não é necessário produz através da urina e a gente excreta. Então, a função do rim é exatamente essa. E o rim é um dos nossos órgãos vitais, ou seja, a gente precisa do rim para ele poder fazer essa filtração, porque com esses chamados metabólicos, que são tóxicos, que saem pela urina, o nosso organismo não pode funcionar. Tanto que o paciente que não tem os dois rins, ele tem que fazer hemodiálise, porque senão é incompatível com a vida a gente não ter a filtração. Que tipo de impureza são filtradas lá? Todo tipo de impureza? O que você chama de impureza no organismo? Tudo que o nosso corpo não aproveita. Por exemplo? Por exemplo, se você fuma, aquela cigarra que vai ser absorvida pelo pulmão, todas aquelas substâncias nocivas de cigarras vão para o sangue e vão ser filtradas pelo rim. Por isso, o cigarro aumenta a chance de câncer de rim. E gordura, as coisas de comida, essas coisas? Qualquer coisa, qualquer substância é drenada. A gordura sai mais pelas fezes. Porque existem essas duas maneiras, o que a gente vai absorver pelo sangue e o que a gente sai pelas fezes, pelo sangue, pelo impurezas do ar. Você vai absorver, vai para o sangue, o rim filtra e elimina pela urina. O rim é responsável pelo balanço hídrico, né? Então, assim, se você está suando muito, perdendo muito líquido, o rim vai perceber isso e você vai urinar menos. Então, por isso que você urina menos no calor e urina mais no frio. Por isso que aqui, então, a gente vai ao banheiro toda hora. Aqui a gente tem que ir ao banheiro toda hora, porque é muito gelado. Só que é um gelo. O estúdio fica geladíssimo. Exatamente isso. Entendi. E sal também, né? Já ouviu falar, aquela, ah, não pode comer sal porque está com pressão alta. Esse balanço dos sais também é feito pelo rim. Então, assim, sem rim não vivemos. Vivemos com um rim só. Mas sem rim não vivemos. Não, vivemos numa... Vivemos com hemodiálise. Fazendo hemodiálise. Vivemos com hemodiálise. Mas e uma pessoa que precisou tirar... Não, eu agora tive um caso de um paciente que no mesmo dia que ele descobriu que tinha um câncer de rim, ele descobriu que só tinha esse rim. Isso acontece. É, não tinha hora. Algumas pessoas nascem só com um rim. E não sabem. Antigamente, você não fazia ultrassom na gravidez. Você não sabia nem qual era o sexo, quanto mais você tinha dois rins. Hoje em dia, a gente, entre a vigésima e a vigésima quarta semana, a gente faz ultrassom morfológico para saber como é que está o bebê. Então, hoje, toda criança vai nascer sabendo quantos rins tem. Antigamente, esse paciente tem 60 anos. Isso não existia. Não sabia. E ele urina normal, porque o rim dele funciona normal. Ele nunca tinha feito nenhum exame. Nunca tinha feito nenhum exame. Ele começou com aumento da bolsa testicular do lado direito. E isso acontece por trombose de veia. Então, foi pedido o exame e ele descobriu que tinha uma lesão naquele rim. E aquele rim era único. E aí, a gente fica na seguinte questão. A gente opera esse paciente e ele vai para a diálise. Ou o paciente fica fazendo remédio, mas mantém o rim. Isso é uma decisão pessoal de cada um. É decisão do paciente. É uma decisão. A gente explica. Tem todo um grupo. Vai o oncologista, vai o urologista, vai a psicóloga. Todo mundo conversa. E o paciente... Porque a diálise significa você ficar preso a uma máquina três vezes por semana. Três vezes por semana. Três vezes por semana. Quantas horas, Rafaela? Ah, demora mais ou menos umas quatro horas. Quatro horas. Quatro horas e meia. Tem que ir três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado. Isso vai depender muito de como o paciente está respondendo. Porque às vezes precisa ser diariamente. Diariamente. Mas isso que a Rafaela está falando é interessante. Acho que a nossa pior questão em câncer de rim é essa. A gente teve... Tudo na medicina, quando a gente está tratando, a gente tem que pesar o risco-benefício. Então, para esse paciente, ele vai ter o benefício de fazer um tratamento da doença, que pode ser feito de uma outra maneira, pesando o benefício dele ficar com o rim, versus o risco dele ter que fazer hemodiálise. O procedimento de fazer hemodiálise tem uma série de riscos que não são associados. Por exemplo, Rodrigo? É risco de infecção, é risco de espoliação, é o paciente ter que fazer uma fístola. É espoliação. Perder... Quando você faz a troca... Quando você faz a troca... Para mim, o que é importante sempre é a qualidade de vida. Não adianta você viver 100 anos se você não vai viver bem esses 100 anos. Obviamente, isso é muito conversado com pacientes. A gente discutiu em várias mesas redondas. Esses casos... Existem casos de tumor em rim único ou tumor de rim bilateral. Então, também acontece nos dois rins. Você pode descobrir que você tem câncer nos dois rins. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito conversada. E assim, a cirurgia... No caso desse paciente que já tinha uma infiltração de veia, nada vai garantir que ele fique curado. Então, você pode pensar assim... Ah, então ele tira o rim, alguém da família dele doa o rim e ele fica com o rim. Só que não é fácil assim. Você tem que esperar, mesmo você tendo um doador vivo, você tem que esperar os 5 anos para declarar que você está curado, para depois você tentar fazer o transplante. E vida de transplantado também não é fácil. Também não é light. Nós tivemos um... Eu tenho um caso... Inclusive, a hemodiálise aumenta o risco de câncer de rim. Eu tenho um caso até ilustrativo. Até a Rafaela está acompanhando esse paciente agora. Foi um paciente que há quase 5 anos atrás estava jogando bola, tomou uma cotovelada. Aí ficou com muita dor, fizeram uma tomografia e na tomografia, para investigador, ele descobriu não só que ele tinha um só rim, porque nós vivemos normalmente com um só rim, como ele tinha um tumor de... o rim tem uma média de 10 a 11 centímetros, ele tinha um tumor de 9 centímetros, ocupando o rim único dele. E aí, para a sorte... Qual o tamanho do rim, Rodrigo? De 10 a 11 centímetros. O cara tinha um de 9. Ele tinha um de 9. Só que assim, quando a gente vai fazer o tratamento, o cirúrgico, como a Rafaela falou, a gente pode tirar o rim parcialmente ou o rim de uma maneira total. Então, assim, dependendo da localização do tumor, a gente pode com segurança tirar só um pedaço do rim. E esse paciente, ele tinha uma sorte que o tumor dele era todo para fora do rim. Acoplado. É, acoplado ao rim, como se fosse um outro rim, só que era o tumor. E aí, eu deixei a família muito orientada, que aí foi o que a Rafa estava também comentando. Tem pacientes que a gente tem a possibilidade de deixar ele curado. Tipo, esse paciente que ela que ilustrou anteriormente, ele tinha trombo já nas veias. Então, a cirurgia não era uma garantia de que ele ia ficar tratado. Esse paciente, ele já tinha uma possibilidade muito maior de ficar curado, porque nos exames de estagiamento não tinha nada além do rim. Então, a gente conseguiu fazer uma cirurgia parcial. A doença não era uma doença inicial. Depois de 4 anos, ele recidivou e agora está até fazendo tratamento quimioterápico. Mas você vê, ele está vivendo aí, está tendo uma vida fisiológica normal. Trabalha, tudo. Então, quer dizer, na medicina, a gente não pode... A gente tem que individualizar. Isso é muito importante. O tratamento do câncer é um tratamento individualizado. Antigamente, existia a tendência de falar assim, ah, o senhor tem um câncer de rim, o senhor vai viver mais tantos anos, vai tratar assim, acessado. O Rafael acabou de dar uma ilustração de uma maneira, como a gente trata de uma maneira, sem retirar com remédio, do outro a gente trata com cirurgia. Cada caso é um caso, cada genética é uma genética. Às vezes, você pode ter um irmão gêmeo, você tem um câncer de rim igual a ele, e em você ele vai responder de uma maneira, no outro ele vai responder de outra. Eu preciso de um intervalo, eu volto já para a gente continuar esse papo, entender um pouco mais sobre como é que isso acontece, se a gente pode prevenir, hereditariedade, enfim. Bastante assunto para a gente conversar ainda no Cabeça para Cima de hoje. Eu volto já, já. Cabeça para Cima de volta, hoje falando sobre um tipo de câncer que, segundo o Rafael, é um dos dez maiores, de maior incidência no homem, homem que eu estou dizendo ser humano. Homens e mulheres, homens podem ter mais, 50% de chance e mais. Então, um tema importante que você deve ficar ligado, porque aqui a gente esclarece tudo para você. Perguntas de telespectador eu ia fazer agora, para a gente continuar o papo. O que são as pedras nos rins? Bem, como eu estava falando no bloco anterior, a função do rin é de filtração. É filtrar. Quando ele filtra, acaba, se a gente imaginar um ambiente fechado com o líquido e o sobrenadante, as famosas impurezas. Então, ficam aquelas impurezas. Eu costumo dar o exemplo para o paciente, quando a gente olha para a areia da praia, a gente vê aqueles cristalzinhos brilhando, aquilo ali fazem parte das impurezas. Pode ser cálcio, sódio, magnésio, aquilo ali, mas microscopicamente, que vai se juntando e vão se formando os cristais, que são essas impurezas. Por vários fatores, mas os principais que a gente costuma encontrar na literatura é a questão genética e a baixa ingesta hídrica. Esses cristais... Baixa ingesta hídrica, falando popularmente, o cara bebe pouca água. Por quê? É fácil de entender. O rin filtra, ficam os cristais ali na urina. Se você tem uma tendência genética a formar os cristais, se você bebe bastante líquido, aquilo ali está lavando continuamente e está botando para fora. Se você já tem essa tendência e você bebe pouco líquido, esses cristais vão se agregando e formam as pedras. Esses que são os cálculos. E aí, para expelir, tem gente que expelha a pedra pelo canal urinário e tem gente que tem que operar, né? É, porque a situação é a seguinte... Depende do tamanho, Rodrigo? É. O rin, ele fica no reto peritônico, como a gente conversou, quando o nosso rin é formado, intraútero, ele é formado mais na região baixa do abdômen. E à medida que a gente vai crescendo, o rin vai subindo. Então, ele fica ligado à bexiga através de um pequeno canal que se chama uretero. Ou seja, o rin filtra o sangue, produz a urina, ela vai descer por esse canal chamado uretero e vai cair na bexiga, onde a gente vai expelhar a urina. O uretero, ele tem um calibre médio de meio centímetro, então é muito fino. Então, os cálculos, eles são formados no rin, o cálculo não se forma no uretero, ele se forma no rin. Antes. E aí, pelo fluxo de urina, ele acaba tendo uma tendência a sair. Quando ele tenta sair, se ele é um cálculo menor do que meio centímetro, a chance de eliminação é muito grande. Se ele é um cálculo entre 0,5 e 0,6, ele já cai para 50%. Cálculos maiores do que 0,7, ele vão te obstruir no teu uretero, e aí a remoção é cirúrgica. É claro que existem cálculos menores que necessitam de uma remoção cirúrgica. Para ilustrar é fácil, imagina uma pia, imagina que nós tivéssemos duas pias filtrando. Se o ralo entope completamente, a gente tem que ir ali, às vezes ele entope parcialmente, e aí com o tempo, não vai, e aí é por isso que dói tanto, porque a urina vai se acumulando retrogadamente e aí dá muita dor. A dor no rin, então, é o acúmulo de urina. Isso aí. O cálculo no rin em si não dói, né? É, isso que eu ia falar, o cálculo não dói, a pedra ali flutuando não dói. É, no rin, na pele renal. É o acúmulo da urina. Assim, aí a gente, passando para o rin, os cálculos no rin, eles vão doer se ele for um cálculo de até um... Assim, porque às vezes a pessoa não tem a sorte ou o azar do cálculo descer para o uretero. Às vezes o cálculo vai crescendo dentro do rin. Então, se ele torna-se um cálculo geralmente maior do que um a um e meio centímetro, aí ele passa a incomodar, porque ele começa a ocupar o rin e aí ele começa a machucar a parede e aí dá dor. Uma coisa que é interessante, às vezes, as pessoas falam, mas por que que sangra? Sangra porque o cálculo começa a machucar a parede do rin e esse sangue tem que sair por algum lugar. Sai junto. Ele sai junto com a urina. Ou seja... E aí você tem um sangramento na urina que pode ser tanto pelo cálculo renal quanto pelo câncer de rin. Ou seja, sangue na urina, vá ao médico. Com certeza. Vá ao médico. Com certeza. Porque pode ser que você esteja expelindo microcálculos... A maior causa de sangue na urina é infecção urinária. Exatamente. Então, assim, sangrou na urina, não precisa achar que vai morrer. Sim. Procura o médico. Procura o médico, imediatamente. A maior chance você tem uma doença benigna, ou infecção, ou cálculo renal. Mas é sempre um sinal de alerta. Quem tem um rin só tem que beber o dobro de água de quem tem dois? Não? Não, Rafa. Não, você tem que beber água, né? A quantidade de água normal que a gente tem que beber. Eu, particularmente, não bebo, também já tive cálculo renal. O mito da água, a gente falou outro dia aqui dessa história do mito da água. Isso, tudo incrível. Porque essa Rafaela tinha que beber, mas ela está com medo de quebrar o copo. Não tenha medo, Rafaela. Não, já bebi. Pode beber a sua aguinha. Não adianta também, não é, assim, refrigerante. Aliás, não, é isso que eu ia falar. Não adianta beber refrigerante. Porque o Rodrigo falou, tem que beber líquido, tem que beber água. Não, você pode beber líquidos. Tipo, suco. Pode ser suco. Pode, pode ser... Mas isso também não substitui água, né? Não substitui. Substitui água. Não, um montante total de 2 litros, 3 litros que você tem que beber por dia. Porque, na verdade... Não precisa ser 3 litros de água. É, não precisa ser água. Pode ser água, suco, mas não refrigerante, cerveja. Imagina, você tem que beber 2 litros, aí você bebe 2 litros de cerveja. Tem gente que bebe 2 litros de cerveja. A situação é a seguinte, a quantidade de água num refrigerante é menor do que a quantidade de água na água. É água pura. Claro. Então, a maioria dos pacientes perguntam, mas eu posso beber outra coisa que não seja... Pode, mas você sabe que nessa outra coisa não tem a mesma quantidade de água que tem na água. E os refrigerantes, por exemplo, tem refrigerante que tem fosfato, aí você já aumenta a chance de cálculo. Porque o cálculo, ele pode ser por vários, pode ser por cálcio, pode ser por ácido úrico, sabe aquela pessoa que tem gota? Sim. Pode ser por fosfato, que tem muito no tomate. Então, assim, cada cálculo tem a sua constituição. Vai beber o líquido, vai diluir, né? Na verdade, a ideia do beber líquido é diluir aquilo. Quanto mais você bebe, mais você urina. O famoso chá de quebra-pedra. Muita gente fala, ah, posso tomar um chá de quebra-pedra. Isso aí, assim, por ele ser fitoterápico, ou seja, mal ele não faz nenhum. Mas a situação é... Você vai beber mais diluído. Ele nada mais é do que diluético. Ele estimula seu rio a estar filtrando aquele líquido e botar para fora. É isso. Chá de casca de abacaxi, que eu digo, fala, ah, eu estou com calma, posso tomar chá de que pode, à vontade. Mas beba ele é líquido, porque senão você vai ficar, que a gente estava brincando, espoliado. Vai perder, porque está botando o líquido para fora e não está botando para dentro. Quando você tem sede, o seu corpo está precisando de água, que é numa quantidade bem menor do que você precisa para limpar, para não deixar formar o cálculo. Então, dizem que quando você sente sede, é que você já está... É, já é um sinal de que já está... Já está, assim, a luz vermelha interna já está pã, 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 piscando, porque você já tinha que ter bebido. Mas o líquido é muito bom, faz bem para a pele, faz você evacuar melhor. Então, assim, tem que beber. É líquido saudável. O câncer de rim, ele... Só fala. Ele pode ser genético? Pode. Tem histórico genético? Na verdade, não genético, herança familiar, na verdade, não é igual àquele câncer de próstata que o seu pai teve e você vai ter a chance de ter. Na verdade, está relacionado com algumas síndromes genéticas. Então, tem algumas doenças como Van Riepel-Lindau, esclerose tuberosa, que facilita, assim, como essas doenças são formações de novos tecidos, toda vez que você vai formar algum tecido, aquela célula pode se multiplicar de forma errada e aí ela fica normal, tem a capacidade de se reproduzir e de infiltrar e ela vira câncer. Então, tem algumas síndromes genéticas que aumentam a chance de ter câncer de rim. Tem uma outra história que diz respeito a todo tipo de câncer, não sei se isso é mito ou se é fato, vou aproveitá-los aqui para perguntar, de que às vezes, assim, o câncer pula uma geração e que isso estaria ligado a uma questão genética e a uma questão de herança que não passa, mas passa para outra geração. É verdade isso? Não, isso aí é verdade em alguns tipos de doenças, mas para o câncer, se você tem a história genética familiar, toda linhagem, né, corre o risco. Você acaba puxando. Agora, você pode não ter a alteração genética. Agora, é isso? Não é que você vai ter, você pode ter. Isso é importante, que é uma pergunta de muitos pacientes aí. Você faz o diagnóstico num pai, num irmão, numa mãe de câncer e ele fala assim, Ah, eu tenho que investigar a minha família toda, claro, é sempre importante que todos nós deviam fazer a prevenção. Mas, como o Rafael falou, é diferente de um câncer que você tem a propensão genética a ter. Por exemplo, ela se mostrou bem no caso das visos urinárias. Um câncer de próstata, se você tem um câncer de próstata, os seus familiares de mesma linhagem ou de linhagem sucessivas, eles têm uma possibilidade maior. Não é a questão do câncer de rim. Ah, que vá ter, só uma possibilidade maior. Se você pegar o cigarro, quem fuma tem mais chance de ter um câncer de pulmão do que quem não fuma. Quem tem um pai com câncer de próstata, tem uma maior chance de ter câncer de próstata. Quem tem um pai com câncer de rim, não tem uma maior chance de ter câncer de rim. Não tem. Não tem. Agora, se tem uma doença, como ela esclareceu, vão hipolindôs, esclerototuberosa, vão hipolindôs, uma doença que acumula vários, atinge vários órgãos, aí sim tem uma chance maior. Aí a família toda tem que fazer um estudo genético. Mas você vai fazer o diagnóstico dessa doença antes de aparecer qualquer tipo de câncer? Quais são os sinais, os sintomas de que alguém está ou pode estar com um câncer de rim? Sangramento na urina, dor, lombar, pode ser o aumento do testículo também, né? Principal, a tríade que a gente brinca é a dor lombar, sangramento e emagrecimento. Mas só que isso, a Rafaela falou no primeiro bloco, a gente não gosta que o paciente chegue com esse diagnóstico. Porque geralmente quando chega nesse diagnóstico a doença já está no estágio avançado. Mas e como é que faz para chegar sem a doença estar no estágio avançado, se a Rafaela também diz que é um câncer silencioso? Exatamente, infelizmente como a Rafaela falou... A gente não tem nenhum programa de rastreamento para câncer de rim como a gente tem para câncer de próstata, para câncer de mama, para câncer de cólon. Não tem nenhum exame? Não tem. Porque, por exemplo, câncer de próstata, você faz o PSA, faz o TOC... Ah, mas então eu vou fazer a ultrassom todo ano, não tem indicação. A situação é... O Rafael ilustrou bem, o rim, você me perguntou, o rim fica onde? No reto peritone, ou seja, ele fica atrás dos órgãos abdominais. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico de câncer de rim, na maioria das vezes a dor... É fácil de entender, se o paciente quando ele tem a dor lombar é que esse órgão já cresceu tanto que ele está comprimindo a musculatura posterior. Mas é uma dor, Rodrigo, constante? É uma dor contínua. É uma dor contínua. Na maioria das vezes o sangramento é contínuo. A melhor maneira é a prevenção. Mas, infelizmente, isso tem uma discussão clássica, até traduzindo para o câncer de próstata, se você precisa fazer o rastreamento ou não do câncer de próstata, é a mesma coisa. Você imagina, se o câncer de próstata, que é um câncer muito mais incidente do que o câncer de rim, existe essa discussão. Você imagina câncer de rim se a gente tivesse que falar que toda a população tem que fazer uma ultrassonografia para rastrear câncer de rim. Por ano. Uma por ano ou mais. Entendeu? Então, isso vira um problema de saúde pública. Entendeu? E aí a gente está falando de um país que não está preparado para nem fazer hemodiálise em quem já está, né? Mas aí não é questão nem de país, é questão assim, você pensar em risco-benefício. Você vai, imagina, pegar todos aqui, provavelmente vai fazer a ultrasson em todos aqui no estúdio e ninguém vai ter nada. E aí? Toda vez que você promove, né, ah, vamos falar do outubro rosa, isso aí são feitos estudos de muitos anos de acompanhamento, onde a pessoa faz o exame e não faz o exame e dali eles tiram, olha, você precisa fazer mil mamografias para salvar tantas vidas. Isso, por isso que eles recomendam. É uma questão estatística. É uma questão estatística. Isso não tem no tumor de rim e às vezes a gente acha assim, ah, porque a população é leiga. Eu conheço um médico que faz maratona e ele descobriu por um acaso, fazendo um exame para ver a artéria renal por conta de pressão alta, que ele tinha um tumor no rim de 20 centímetros. Meu Deus. Um tumor de 20 centímetros completamente silencioso numa pessoa magra e fazendo esporte. Saudável, fazendo esporte. E médico, quer dizer, uma pessoa que conhece o corpo, então assim, é uma doença que é silenciosa mesmo. Você pode descobrir doenças silenciosas de tamanhos grandes, né? O dobro do... Se o rim tem 10 e a lesão tem 20, tem o dobro da lesão. Do tamanho. Isso. Mas ele fica lá dentro, enrolado. O problema é onde ele está. Se ele for no meio, aí complica para o Rodrigo. Ele fica dentro do rim, né? Fica dentro da maioria. O tumor cresce de dentro do rim. Porque, assim, não sei se os telespectadores sabem, mas é... Geralmente quando o paciente chega com diagnóstico de câncer, a primeira pergunta, a primeira coisa que eu gosto de deixar clara, o câncer, a gente estava conversando isso antes do programa, o câncer, ele não é assim... Antigamente, chegasse para os nossos pais falar que está com câncer, assusta muito. Hoje em dia ainda assusta, mas para eles assustava muito mais. Porque era dar o diagnóstico de que ele estava com a vida dele, com um período de vida pré-determinado. Vai morrer, acabou. Hoje em dia, não. É bom a gente deixar claro que quando a gente dá um diagnóstico de câncer, na maioria das vezes, a gente está dando o diagnóstico de uma doença crônica. Se eu te dar um diagnóstico de hipertensão, de diabetes, você não vai ficar curado da hipertensão do diabetes. Vai ter que tratar o resto da vida. Você vai tratar o resto da sua vida. Então, quando o paciente chega com esse diagnóstico, a gente fala assim, ó... Ninguém gosta de ter um diagnóstico de um câncer, mas é bom tirar a lenda de que o câncer, você está com um período determinado. Hoje você tem uma sobrevida ainda muito maior, né? Uma sobrevida cirúrgica melhor. Tem várias técnicas cirúrgicas e você tem uma linha de tratamento muito grande. Se a gente tratar... Então, o que é o câncer? O que a Rafaela já ilustrou aqui. As células começam a crescer, são células que não funcionam, elas começam a ocupar o órgão e elas têm a infeliz capacidade de se espalhar para outros órgãos. Se a gente diagnostica ele numa fase que está dentro de órgão, a gente consegue retirar ou só o tumor, no caso do rim. Dependendo... O rim, se a gente pensar, o sangue, ele entra pelo meio do rim. Então, se a gente tem um tumor que ele está nas extremidades, a gente consegue fazer a cirurgia parcial, preservando até ele ficando com um rim em um terço do outro, ou um rim em metade do outro. Agora, se é um órgão que ele está no meio, o tumor está no meio do rim, aí tem que fazer a retirada total. Entendi. E aí, essa retirada a gente pode fazer. Com a evolução da medicina, a gente pode fazer pela técnica vigilaparoscópica e até por cirurgia robótica, que a gente já faz hoje em dia. Então, assim, o paciente... Hoje em dia você nem abre mais muita gente, né, Rodrigo? Não. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não. Hoje em dia, mais de 80% da... Você usa vigilaparoscopia direto, né? Hoje, mais de 80%. Assim, o meu foco é mais na parte de uro-oncologia e cirurgia minimamente vazia, ou seja, cirurgia ou laparoscópica ou robótica. O que dá para o paciente, por exemplo, esse paciente que o Rafael ilustrou, ele fez uma cirurgia de esôfago e de rim no intervalo de um mês, uma por robótica, no caso do rim, e a de esôfago laparoscópica. E em menos de um mês, ele já estava com a vida normal, trabalhando tudo, quer dizer, antigamente, essas cirurgias abertas, pelo menos uns três meses de convalescência. Eu estava conversando com o Augusto, inclusive, um dia desse aí, ele estava me falando que vocês, ele também é cirurgião como você, né, vocês têm... Jogar videogame desenvolve a habilidade do uso do joystick, né, ele brincou isso comigo, mas que vocês começaram também a desenvolver dores, né, assim, de tanto também usar essa maneira de operar. Você passa a operar, sim, né? Por exemplo, no caso da cirurgia robótica. Hoje em dia, 70% do meu movimento é cirurgia robótica. Então, você trabalha exatamente com isso aqui, com o punho. E no caso do Augusto, assim, a gente está falando do Augusto aqui, que ele faz muita parte de cálculo. Então, ele trabalha muito com o que a gente chama de ureteroscópio flexível. Então, ele trabalha muito com esse movimento. Então, ele geralmente dá tendinite aqui e no pulso. Ele me falou isso. Por isso que é bom ser oncologista igual a doutora Rafaela. Trabalha no ar-condicionado, no consultório. Não fez com dor no pulso. Eu vou ao intervalo e volto já. Já estouramos quatro minutos. Para falar um pouco mais sobre essa doença e saber como é que você pode se curar dela. Vamos saber se ela tem cura e se você pode se curar no próximo bloco. Tá bom? Volto já. Cabeça pra cima de volta. Antes de continuar, quero agradecer a você, Semeador de Boas Novas. Muito obrigado, porque você acredita no nosso trabalho. Colabora com ele financeiramente e colabora orando por nós. Isso é muito bom. É bom quando você coloca a gente na sua oração. Quando você pede para que isso aqui vá adiante, se expanda, continue avançando. É isso que nós estamos fazendo. Entramos no Rio de Janeiro, canal digital 5.1. Vamos entrar em São Paulo. A gente vai colocar a antena da Boas Novas lá na Avenida Paulista. Uma das avenidas mais importantes do mundo. A partir de fevereiro, março, a gente está em São Paulo também. Já estamos em São José dos Campos. Então, é muito bom contar com você. Muito bom saber que você, além de pensar na gente, além de orar por nós, você também colabora financeiramente. E o seu dinheiro é aplicado aqui, na estrutura que a gente tem, nos programas que a gente faz. O Boas Novas no ar com o André presta contas para você todos os dias no ar, te mostrando histórias de pessoas que foram transformadas. Ontem gravamos aqui, você vai ver essa semana, histórias incríveis de pessoas que foram alcançadas, transformadas e que estão vivendo da maneira melhor que existe. Que é essa que você sabe, que eu sei, que a gente sabe. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Tivemos o diagnóstico de câncer de rim e aí, qual é o tratamento? Se tudo der certo, você vai no Rodrigo. Quando você vem para mim, você sabe onde que é. O diagnóstico é com você, né, Rafael? Não. Na verdade, eu já recebo o paciente com o diagnóstico. Quem dá o diagnóstico? É o urologista, o nefrologista? Ou é o clínico, ou é o urologista, aquele por acaso que aconteceu, ou ele sentiu dor e foi no ortopedista, ou foi no próprio urologista. Então, vai ser um especialista antes da oncologia. Na verdade, o oncologista, ele recebe o paciente com tumor de rim. O Rodrigo não, que é uma pessoa que está acostumada a trabalhar com urooncologia, porque algumas vezes a gente nem recebe o paciente, porque a gente, diferentemente de alguns tipos de tumor que a gente opere, depois faz tratamento adjuvante, agora estão começando a sair alguns dados com adjuvância em rim, mas nada muito concreto. Então, você não operou, você não faz mais nada. Isso é errado de você não encaminhar o doente para o oncologista, porque a gente faz o acompanhamento, a gente não pode deixar de ter em mente que o câncer é uma doença de tratamento multidisciplinar. Mas o oncologista, ele só vai ter o papel dele fora o segmento, com o tratamento da doença avançada. Resumindo, o que a Rafa falou é importante quando... Você não... É porque, assim, às vezes a pessoa não entende. Você tem um diagnóstico de tumor, de um câncer, às vezes, assim, o tratamento é só clínico, aí você vai só no oncologista, mas você precisa acompanhar, sei lá, com cirurgião de cabeça e pescoço, com cirurgião geral. A mesma coisa, às vezes o urologista geral que trata de tumor, ele trata, opera e termina por ali. Mas é importante continuar o acompanhamento, por isso que o tratamento tem que ser multidisciplinar, ou seja, um oncologista, um clínico geral, uma nutricionista, um psicólogo e urologista, para a gente poder acompanhar o paciente, porque pode ser que esse paciente tenha a sorte de prosseguir os 5 anos da cura e está resolvido, mas pode ser que nesse meio termo ele precise de algum tratamento complementar. E aí vai entrar o oncologista. Então, assim, nas etapas de tratamento tem o diagnóstico, o diagnóstico, na sua maioria das vezes, ele vai ser por um exame de imagem, mesmo quando o paciente tem os sintomas, ele vai fazer um exame de imagem, e ele, na maioria das vezes, vai ser encaminhado para um urologista, porque o urologista vai fazer o tratamento. O tratamento, na maioria das vezes, a Rafaela falou a questão... Pode ser ou não cirúrgico o tratamento de câncer de rim. É sempre cirúrgico. Se você for para ser curativo, é sempre cirúrgico. É sempre cirúrgico. Não tem câncer de rim com remédio e sem passar pela cirurgia. Ele tem, mas se você está pensando em cura, ele não é... É cura. A gente fala assim, o tumor de rim, ele não é químio nem rádio sensível, ou seja, ele não responde a químio e a radioterapia. Tem que tirar ele de dentro do corpo. Visando cura. Então, você tem que tirar ele. É lembrando também que o tumor de rim é um dos poucos tumores que a gente tem relatos de você tem um tumor de rim, uma metástase, por exemplo, pulmonar, e você operando o rim, essa metástase regride. Então, mesmo paciente com uma doença avançada, a retirada do rim é necessária, porque se eu tenho um câncer de mama com uma metástase para algum lugar, você não precisa operar a mama. Metástase, só para explicar, é quando ele se espalha. Ele sai do órgão e vai para... Exato, então, espalhou ali. Então, assim, se você tem um câncer de mama e tem metástase no pulmão, você não vai operar a mama. Mas no caso do rim, mesmo que o doente tenha uma metástase óssea, você opera o rim porque você tem uma resposta... Tem uma resposta naquela doença, porque quando você fala que você tem um câncer de rim no pulmão, é a célula maligna que saiu do rim e foi para o pulmão. Você não tem dois câncer. Então, por exemplo, câncer de pulmão responde bem a químio. Não adianta fazer químio para essa metástase, para essa doença que saiu do rim e foi para o pulmão. Porque ele é de rim. Porque ele é de rim. Hoje em dia, a gente tem várias técnicas. A gente pode, inclusive, operar o rim e retirar cirurgicamente essa lesão no pulmão, se ela for pequena. Mas, por exemplo, lesão óssea, que é mais fácil da gente operar, né? Tem vários câncer de rim, dá muita lesão óssea. Então, tem um câncer no rim e uma lesão no joelho. Ah, vou amputar a perna? Não, vamos operar o rim e ver como é que aquela lesão ali se comporta. Como é que trata ali o joelho. Isso. A gente tem relato de até desaparecimento de... Não é uma coisa frequente, óbvio, mas a gente tem relato de... Ou, às vezes, ele regride de uma maneira que você não precisa tirar o joelho. Tirar o joelho. E o tratamento é cirúrgico, né? A cirurgia, ela vai ser uma cirurgia parcial ou uma cirurgia total. A cirurgia parcial, a gente vai tirar um pedaço do rim e a cirurgia total, a gente vai tirar o rim inteiro. A pergunta do paciente é, doutor, mas eu vou viver com o rim só? Tem pacientes que nascem com o rim, vivem com o rim, morrem com o rim e nem sabem que tem o rim só. Então, você vive. É claro, você passa a ter alguns cuidados, principalmente em relação à alimentação, para evitar que a pressão fique alta, para evitar com que você sobrecarregue muito esse rim. E alguns cuidados com medicamentos, que são medicamentos que são excretados pelo rim. Fora isso, vai ter uma vida normal. A abordagem dessa cirurgia, ou seja, para a gente retirar parte do rim ou o rim inteiro, a gente faz de três maneiras. Pode ser pela via aberta, pode ser pela via laparoscópica ou pela via robótica. É importante a gente sempre deixar claro aos pacientes que o tratamento, ou seja, a resposta ao tratamento, ela vai ser igual nas três técnicas. Mas a sua recuperação, a sua segurança, a dor, a chance de sangramento, a questão estética, o retorno às suas atividades, eles são muito menores com quanto menos invasiva for a cirurgia. Claro. E se retirar só uma parte, qual é a chance desse câncer voltar ou não voltar mais? Essa pergunta é excelente, porque existia uma tendência no passado a falar, se você não está tirando o órgão inteiro, existe uma chance maior dessa doença voltar nesse órgão. A Rafaela já falou aqui que tudo que vem em medicina, a resposta é através de estudos. Ou seja, isso não é uma definição que alguém chegou num dia e falou, não, pode tirar só um pedaço do rim porque não vai voltar. E os estudos mostraram, ou seja, que os resultados oncológicos, ou seja, a chance de uma pessoa ficar curada retirando um rim inteiro, retirando parcialmente o rim, é a mesma. É igual. Então, existe essa segurança. A definição para retirar um pedaço do rim ou não, não é a questão de se ele vai ficar curado ou não. Se você tiver um tumor, isola aí, mas ele for de 4 centímetros, uma parte superior do rim, se eu tirar o seu rim inteiro ou se eu tirar parte dele, a sua chance de ficar curado é a mesma. E você falou, bom, transplante de rim hoje é uma coisa comum, corriqueira no Brasil, apesar das filas enormes no Sistema Único de Saúde, mas é uma cirurgia que se faz muito. Esse transplante só é necessário quando o cara já tirou um e tem um problema no outro, aí ele tem que ser transplantado ou não. Então, o transplante é só quando você não tem a função dos dois rins. Então, tem que fazer o transplante. Na verdade, você, antes de operar, você faz um exame, né, Rodrigo, para ver a função, porque às vezes você tem dois rins, mas o rim que não tem o tumor, ele não funciona direito. Ele não funciona legal. Isso é muito importante deixar o telespectador e o paciente, porque não é porque você tem os dois rins fisicamente ali, que você necessariamente tem uma função renal boa. Às vezes, tanto que o paciente no pré-operatório, é importante a gente fazer uma avaliação clínica dele, da importância do tratamento multidisciplinar, o clínico está avaliando o paciente, porque às vezes o paciente tem os dois rins fisicamente, mas não tem. Eu já tive um caso ilustrativo de uma paciente que ela tinha uma função renal bem mais ou menos, e eu tinha os dois rins fisicamente, eu fiz uma neflectomia parcial e ela evoluiu para a diálise, porque assim, a sobrecarga da cirurgia e aquele pedaço de rim que tirou, o organismo dela não conseguiu. Então, é importante. Então, às vezes, tem paciente que faz transplante, mas ele tem os dois rins fisicamente ali. Ele pode ter tido uma insuficiência renal por hipertensão, por diabetes, por uma outra doença. Lembrando que é um paciente que é mais idoso mesmo, né? A maior frequência no paciente mais idoso e no paciente que é hipertenso também, né? Então, assim, várias doenças levam a você ter insuficiência renal. A própria idade, se você for calcular, você pode ser um vovô inteirão, mas o seu rim sofreu ao longo da sua vida e se você for fazer o cálculo do clearance, o que é aquilo? Que é a taxa de depuração das impurezas do sangue, está reduzida no paciente idoso só por conta da idade, porque é uma fórmula matemática que leva em consideração a idade. Então, assim, só por você envelhecer, você já diminuiu a sua função renal. E o rim, para fazer um transplante, o rim que vai ser transplantado tem que ter alguma compatibilidade? Tem, 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 tem também, né? Basicamente, é uma compatibilidade genética. Está aí o fato de que muitas vezes os irmãos, os parentes são sempre os principais doadores. Então, por exemplo... É, porque você faz doador vivo, né? Existem dois doadores, o doador vivo e o doador cadáver. Então, o doador vivo, aí você tem que procurar alguém que tenha a sua mesma compatibilidade. Aí você pode retirar, se você tem dois genes, eu tiro um e posso doar para você, se você tiver a mesma compatibilidade. E tem o doador cadáver, digamos que eu estou numa fila de transplante, aí existe aquela fila que isso é super regulado. Alguém deve receber o órgão da dona Marisa. Isso é super regulado. Já iniciaram os procedimentos. E aquele órgão ali, próxima pessoa, faz todo o estudo de compatibilidade, aí vai para a fila. Aí, às vezes, você pode ter a sorte de ser o décimo da fila e aquele órgão que você compartilhou com você e você passa à frente. Porque você vive o doador, né? O cadáver consegue doar os dois. Doador, consegue doar os dois. E uma última pergunta antes da gente ir para o break, que eu já queria ter feito lá atrás e me esqueci. O que é o cálculo renal, que é tão falado? É a pedra no rim. É a pedra. E o cálculo é o nome científico da pedra. Nome científico da pedra. Da pedra. Tá. Então, eu estou com o cálculo renal, está com pedra no rim. Que não tem nada a ver com o cálculo da vesícula. Às vezes, o paciente fala, eu tive cálculo na vesícula, eu vou ter no rim, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Beleza. Eu vou para o intervalo e volto já para a gente terminar o Cabeça para Cima, ainda com mais duas perguntinhas para a galera. Volto já. Cabeça para Cima de volta. Hoje, nós estamos falando sobre o câncer de rim, com informações importantes para você. Se você tiver dor, se você sangrar pela urina, se você tiver qualquer problema, procura o seu médico. A gente sempre fala aqui, apareceu um negócio? Procura o médico. Vá no médico. O homem, principalmente, o homem não gosta de ir ao médico. Tem que ir no médico, tem que se tratar. Mais da metade dos homens só procura atendimento médico por conta da mulher, que é chata, e da filha. Leva. Não é? É. Os tumores são descobertos mais avançados. Se tiver sorte, chega lá na Rafaela, né, cara? O cara procura um médico, vai lá na Rafaela e ir. Gente, tem que procurar um médico. Não, porque assim, é importante. O que a gente tem que lembrar? Hoje, o programa, o que você vai tirar do programa? Aham. Né? Que todo mundo tem que procurar, ao menor sinal, o atendimento médico. Os homens têm essa relutância maior. Isso a gente já discutiu no programa da próstata. Que é para uma coisa cultural, o pai leva o menino para perder a virgindade e a mãe leva a menina para a ginecologista. Isso. Então, é uma coisa cultural. Então, o homem tem que ir ao médico. Mais de 50% dos homens, mais de 60% dos homens só procuram atendimento com doença avançada. Então, o homem tem. E só procuram quando a mulher insiste em ele. Não, a mulher, graças a Deus. O cuirinho faz junto, né, Rafael? E o cuirinho não é incomum. Isso aí, o acompanhamento da mulher é sempre maior do que o do homem. É isso que eu ia colocar agora. Durante a doença também, né? A gente sabe que é uma fase dificílima. Eu até brinco com as esposas falando, agora você vai ser culpada de tudo. Choveu, a culpa é sua. A pessoa tem... A gente pode aceitar, mas a gente não se conforma e você... Não tem uma explicação, né? Claro. Obviamente, você tem os fatores de risco, mas aquilo... Tem pessoas que fazem pior do que você e não vão ter o câncer e você... Eu tenho pacientes que falam, mas eu corro como direito, por que eu tive esse câncer? Está respirando, pode ter câncer, né? Então, assim, a mulher passa... O homem, ele consegue... A mulher consegue absorver isso mais... De uma forma mais isolada, né? Mas os homens, eles... Eu tenho pacientes que... Ah, está com diarreia, mas não tomou remédio. Ela não me deu. Eu falei, mas quem está com diarreia? Você ou ela? Então, assim, o homem é mais complicado. O que você ia falar, Rodrigo? Exatamente. O curioso é que, às vezes, vai o casal, a mulher levou o médico, aí eu falo assim... O que eu posso ajudá-lo? Aí ele, não sei, pergunta para ela. Isso aí é super comum. Olha. A mulher que dá todo o caso, né? Ou então, o marido mesmo fala. Então, de tumor de rim, você vai procurar se tiver sangramento, se tiver dor, dieta saudável, né? Porque o sobrepeso é um fator de risco importante. Pois é, o que a gente pode fazer para prevenir? É o de sempre. Mantear o peso, atividade física, não fumar, não fumar, atividade física, comer bem, se tratar, se conhecer, fazer exames de rotina. Alguns usos de anti-inflamatório crônicos estão relacionados ao aumento de incidência de tumor de rim também. Que tipo de anti-inflamatório? Anti-inflamatórios comuns, esse que você toma para dor, estou com dor na colina, nem mesulida, diclofenaco, o Dorflex não tem anti-inflamatório. Mas diclofenaco, vários desses que você acha que não tem nada, eles podem te dar pressão alta, insuficiência renal, úlcera. Então, muito cuidado com a automedicação. A automedicação. Muito cuidado. Evitar. Muito cuidado. O que mais, Rodrigo? O que a gente não falou que é importante falar? Acho que o importante é exatamente isso, assim. Eu acho que vocês já tocaram no ponto principal. Eu, como homem urologista, que cuido da saúde do homem, né? Eu acho que é isso, é a prevenção. Se a gente puder fazer um resumo complementar, o resumo complementar é prevenção. Porque com a prevenção você vai fazer exames de rotina, uma vez por ano você vai acabar fazendo exames de rotina, você vai ver como é que está a sua pressão, você vai ver como é que está a sua glicose, você vai fazer um exame de imagem, acabar descobrindo se, no caso do câncer de rim, que é o motivo do nosso programa, vai acabar descobrindo o tumor numa fase inicial, com uma possibilidade altíssima, não só altíssima de cura, com a possibilidade de manter os seus dois rins fisicamente ali. Em 2015. E hábitos saudáveis. A obesidade é um fator de risco, o fumo é um fator de risco. Então é isso, é se cuidar. Se cuidar. A gente está cada vez mais estudando o câncer de rim. Em 2015 vieram cinco medicações novas aprovadas nos Estados Unidos, que estão chegando aqui. Não é um tumor que a gente faz tratamento sem ser quimioterápico, né? Então é um tratamento com terapia nova, terapia alvo, que a gente chama, não cai cabelo. Os pacientes têm seus efeitos colaterais, mas, por exemplo, hoje a sobrevida média é de 70%, quanto há 20 anos atrás era de 30%, 40%. E aproveitando isso, não esquecer, o câncer é uma doença crônica, é uma hipertensão, é um diabetes, onde você, no máximo, vai precisar acompanhar. Sim. Com uma grande chance de ficar curado, mas precisa se cuidar. Rodrigo, obrigadaço por ter vindo aqui. Foi um prazer. Legal. Obrigado. Obrigado a você. Prazer de te conhecer, obrigado pelos esclarecimentos. Rafaela Pouso Bom. Muito obrigada. Você tem um sobrenome que todo mundo que anda de avião gosta, né? Pouso Bom. É, pra lá. Obrigado, Rafa, por ter vindo novamente aqui no Cabeça. Eu que agradeço. Hoje, sem nenhum acidente, não quebramos nada. Exatamente. Que maravilha. Obrigado a você que ficou com a gente assistindo ao Cabeça pra Cima. Esperamos que você tenha esclarecido suas dúvidas. Foi um prazer. Eu volto num próximo Cabeça. Um beijo. A gente termina o programa cantando com uma das maiores cantoras de música gospel no Brasil. Campeã de views, campeã de acessos no YouTube, na internet. Quem não conhece, não sabe, um pouquinho de Bruna Carla pra vocês. Tchau. O meu coração se enche de alegria Quando peço na bondade do Senhor, pois eu sei que se renova a cada dia. A sua misericórdia e o seu amor E é por isso que eu não tive o fim que eu mereço. Pois Jesus morreu na luz em meu lugar, de mãos levantadas todo dia, eu agradeço. E o meu coração não cansa de o adorar. Eu sei que Deus é bom, Deus é bom demais Deus é muito bom, Deus é bom demais Bom demais pra mim Eu sei que Deus é bom, Deus é bom demais